Bom dia, turma. Ai, que cara que ela tinha corrigido as provas. Ai, eu tô com medo da minha nota. Corrigiu as provas? Qual foi a minha nota? Não, gente, eu não corrigi ainda. Gente, a prova foi ontem, não deu tempo de eu corrigir essa prova ainda não. Eu não só tenho a turma de vocês, pelo amor de Deus. Eu tenho várias turmas nessa escola. Ô, Neusa, mas a senhora não deu assim nenhuma olhadinha. Mulher, corre já aqui na sala. É, eu queria saber a minha nota. Ó, tenham calma, porque quando eu corrijo essas provas, eu vou trazer aqui vocês e vou entregar cada um. Agora é a hora de eu passar conteúdo novo pra vocês, viu? Pegam o livro de data de cada um e abram na página 240. Deu erro. Ó, gente, eu vou entregar as provas. Quem tiver conversando, eu não vou entregar. Mais uma vez, vocês me surpreenderam novamente. Essas, não nas notas, tá? Mas que as provas de vocês estão todas iguais. Tanto nos erros, como nos acertos. Oxê, agora pronto, mulher, se as provas eram iguais. Não é? Nem venha querendo tirar o nosso mérito, viu, querida? Não estou tirando o mérito, querida. Se é que teve algum aqui, né? Estou falando que as provas estão iguais, tanto nos erros como nos acertos. E isso, gente, é impossível de acontecer. Eu só não vou anular essa prova, porque eu sei que nem todos fizeram isso. Aí um ia pagar pelo erro do outro. Pois é, meus, eu mesma não fiz isso, porque eu não preciso, porque eu estudo. Eu estudo pelo Google na hora da prova. É nada. Desculpa, mas eu não sou igual você. Nem consegue, mamãe, porque eu sou única. Ô, de casa. Ô, de casa. Tem alguém cá? Oi, tudo bom? Oi, tudo. Ó, aqui as coisas que a minha mãe pregou emprestada com a senhora, viu? Aqui, ó. Mas já. Não precisava ter pressa, não. Diga ela quando pressa, pode me buscar aqui, tá? Obrigada, viu? Nada. Ô, Doura. O que foi, Coca? Não tem aquela moradora nova, mulher, como é o nome dela? Cláudia. Isso, que se mudou um dia desse e mora lá na esquina. Sim, e o que é que tem ela? Parece que a situação tá feia, viu, minha filha? Que eu passei por lá agora, o povo tá dando é feira a ela. O quê? A pobre mulher, porque depois eu vou levar umas coisinhas pra ela. Meu Deus, sabia não. Vou de casa. Tem alguém em casa? Já vai! Oi, Doura, tudo bom? Oi, mulher, como é que vai, hein? Fiquei sabendo, minha irmã, que tá passando por uns momentos difíceis aí. Eu? Não, momentos difíceis. Assim, todos nós passamos, né? Momentos difíceis. É, e por isso que eu trouxe uma feirinha aqui pra lhe ajudar, viu? É pouca, mas é de bom coração. Feirinha? Não, mulher, eu não tô passando fome, não, graças a Deus. Não? Não. Meu Deus, mulher, como o povo inventa, foram falar a mim que tu tava passando fome. Senha 314. Eita, é eu finalmente. Pode sentar. Bom dia. RG e CPF, por favor. É casada? Sim. Quantos filhos? Seis. É... Tá sentindo o quê? Teve febre? Desde que horas? Olha, começou agora, sabe? O anjo do assim na minha cabeça, uma tontura. Começou agora, tu já veio pro SUS? E eu ia ficar em casa, né? Olha, mas quando é assim, se tem urgência, a gente toma um remédio em casa. E espera fazer efeito. Ah, então era pra eu ficar em casa e é doente. Aqui você só atende se tiver morrendo, é? É, minha querida. Aqui é apenas urgência. Você vai ter que tomar um remedinho e esperar aí em casa mesmo, viu? Isso é um descaso, uma baixaria. Eu só queria um dia, não precisava vir aqui, mas... Pois é. Próximo! Isabela. Eita, pensei que não ia tirar nenhum dois. Uhul, pra elas! Ei, tirou quanto? Eu? Seis e meio, foi boa, né? Oxi, foi, pô. No meu mês passado eu tirei três e meio, nesse eu tirei cinco. Gente, de quem é essa que tem o nome? Eita, eu acho que foi a minha. Essa é a última vez, viu? Da próxima vez eu jogo direto no lixo. Quanto é, amiga? Seis e meio! Eita, olha pra ela, ainda tirou mais do que eu. Ô, meu amor, respeite a maior. Foi o que, hein, Patrícia? Eu tirei nove. Estudei a noite toda e ia pra tirar nove. Eu me perdoe o alarme. Oxi, que piranha sem noção, velho. Ei, mulher, tu quer trocar a prova, mas eu fico com o meu cinco e meio que eu fico com o teu nove. Você é ruim, ela. Ei! Oi, tia, tudo bom? Tudo sim. Ei, vem cá, cadê o dinheiro das coxinhas, hein? Eita, tia, tá cobrando mesmo. Tô, porque as coxinhas aqui eu tô é vendendo, não tô dando de graça. Ô, tia, sabe que a minha mãe não me deu dinheiro essa semana, sabe? Eu não tinha dinheiro pra pagar a senhora, mas eu prometo a senhora que eu trago pra pagar. Hum, sempre a mesma conversa fiada. Não, 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 eu tô falando, eu tô falando sério, tia. Aham. E aí, tia, tem um cafezinho aí? Tem, não. Tá bom, tia, eu trago o seu dinheiro das suas coxinhas, não se preocupe, não. Oxi. Qual é que a senhora vai me vender hoje? É o quê, menino? Tô ficando doida, não. Quando tu me pagar o que tu me deve, aí eu vou pensar se eu ainda vendo alguma coisa a tu. Só uma, tia, só uma, por favor. Eu não vendo nem dez, a tu quanto fará só uma. Sim, Maria Dora, e seu pai já está sabendo? Não, não, mãe, Deus me livre, tive coragem de dizer, mas ainda não. Pois você vai tomar coragem, vai contar a ele que está grávida. Ô, Dora, Dora! O que foi? Mulher, quem morreu? Tu não vai acreditar, a filha de Zé Tinha tá grávida, minha mãe. Parece que é de homem casado. Quê? Acabei de escutar, mulher. Vim direto te contar. Disse que o pai dela, disse que nem sabe ainda. Passada. Eita, como esse mundo tá perdido. Não é o mundo não, Dora, são as pessoas. Eu não dizia, aquela menina nunca me enganou. Sim, menina, e me conta mais como foi, hein, meninas? Eita, essa aí vai ter que comprar um capacete de ferro pra aguentar as pontas. E ainda tem que fazer bem reforçado. Dora, meu nome não é fumo pra dar na boca de gente cebosa não, tá? Ô, gente, tá falando comigo, é? É, com você mesma! Amor, deixa isso pra lá. Deixa pra lá, mas ela tá precisando que eu não escuta ela falando mal de mim pelas costas. Tu tá ficando é doida, menina, ninguém falou de tu aqui, não. A gente tem o que fazer. Pois é, ninguém tá falando de tu aqui, não, menina. Não, falou não, comédia. Quem tá mentindo agora sou eu. Deixa isso pra lá, vamos embora. Então prove, né, coca, que a gente tá falando de você? É, prove! Juntando as duas, não sabe qual é a que é a mais cínica. Tá pensando que quando eu escutei, quando eu ia passando com o Alberto e vocês falaram que pra ele ficar comigo ia ter que comprar um capacete de ferro? Não falei nenhuma mentira, só falei a verdade. Como assim? Nada, nada. Vamos embora logo, Alberto, vamos? É pia cheia de louça, é roupa suja pra lavar, é casa pra limpar. E tem gente aí andando com as cuecas tudo freada e não tem coragem de lavar. Agora mexendo no celular tem. Ô, Dura, entra aí, mulher! Hum, que milagre é esse? Tu tá arrumando a casa? Tá um brinco. Passou o dia todo limpo, não gostou? Mulher, tu tirou o chinelo pra quê? A minha casa tá uma bagunça. Tu ia tá dormindo? Ô, mãe, eu já disse que eu não quero ir. Ah, põe, você vai, pronto, que você não tem que olhar aqui, não. Vai, se a levanta. Não, mãe, eu não vou, não, ó. Ah, põe você, vai, vai! Sim, aí o marido de Cláudia traiu ela com a vizinha. Meu Deus, não deixe, não. Sim, pode ir, vai. Se fosse pra vir, pra estar com essa cara, era melhor nem ter vindo. Onde? Oi, mãe. Vai lá na casa de Tonha buscar uma chapoevinha que ela levou. Não, mãe, deixa pra depois, eu tô cansado. Deixa pra depois, você vai lá agora, que eu tô mandando ele agora, né, depois? Oi, você vai ficar com essa cara que tá me achando o salão lá. Ô, Maria! Oi? Menina, queria contar um negócio que eu fiquei sabendo pra tu, que é bem sério, viu? Nossa, mas assim, no meio da rua. Eu preciso lhe contar, minha filha. Uma moça tão bonitinha igual você, não merece estar passando por isso, não. Eu tenho a obrigação de lhe contar. A senhora pode assim ser mais clara, eu não tô conseguindo entender o que a senhora quer me dizer. Eu conheço teu namorado, menina, é Vito, né? Isso, e o que é que tem ele? Se tem uma coisa que eu não gosto é de fuxico e nem de levitrais. Mas se, olha, eu tenho que lhe dizer, minha filha. Aquele menino que você tá, ele não presta. É com uma e com outra. E como é que a senhora sabe? Eu vejo direto, minha filha. Não é dele uma moto 150 preta? Pronto, passa direto aqui nessa rua, com duas, três na garupa. Safado, não consigo acertar como eu fui burro, meu Deus do céu. Tô lhe avisando, viu? Abra o olho. Qual o seu nome e qual a pessoa aqui da escola que você achou mais bonita? Eu me chamo Gabriel e a pessoa mais bonita aqui da escola... Isabela. Ué, amiga Kaki! Olha, amiga, de sério, a 10. Qual a nota que eu dou pra Gabriel? Ai, difícil, amiga. Mas eu acho que eu vou dar um 9. 9? Eita, pra ela. Qual o teu nome e qual a pessoa que tu achou mais bonita aqui da escola? Poxa, difícil, viu? Diz teu nome, criatura. Eu me chamo Roberto e eu acho que a pessoa mais bonita é Patrícia. Eita, Patrícia! São apenas alguns aqui que não enxergam. E aqui no celular, Roberto, de 0 a 10. Então, né, eu dou nota 5 pra ele. 5? O meu querido é sua nota e acabou. Obrigada, tá, mulher? Era pra outra vez que eu era mais feia. Bom dia, licença, professora. Bom dia, Patrícia. Olha a atividade, tá? Responder e entregar. Obrigada. Se forçar mais um cajinho, caga, viu? Para, garota, de me chamar de forçada. Eu não sou forçada. Prof, posso mudar de lugar? Hum, hum, pode. Ai, thank you. Para, Gabriel, de me cutucar. O chá agora lasca, eu tô te cutucando não, né? Para, Gabriel. Ai, eu não fiz nenhum ainda. Ô, teacher, terminei. Parabéns, Patrícia. Thank you. Vamos, gente. Quem terminou entregar e quem não terminou também entregar. Porque era só ter essa aula. Vamos. E aí, tchau, tchau.